Meu partido É um coração partido E as ilusões Estão todas perdidas Os meus sonhos Foram todos vendidos Tão baratos que eu nem acredito Eu nem acredito Que aquele garoto Queria mudar o mundo Mudar o mundo Frequenta agora as festas Do gran moment Meus heróis morreram de homenatose Meus inimigos Estão no poder Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver O meu prazer Agora é risco de vida O meu sex and drugs Não tem nenhum rock and roll Eu vou pagar A conta do analista Pra nunca mais ter que saber Meus inimigos Meus inimigos Estão no poder Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver Pois aquele garoto Queria mudar o mundo Eu queria mudar o mundo Mudar o mundo Agora assiste a tudo De cima do muro De cima do muro Meus heróis Meus heróis morreram de homenatose É Meus inimigos Meus inimigos Estão no poder Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Quero uma pra viver